Vai ser autorizado, perna esquerda na bola, bateu, feito! Gol! Internacional chega lá com Alex Camisacete! Na cobrança de falta, a bola passou pela barreira, passou pelo Wallace! Faz a abertura lá na esquerda, voltou para correr o jogador Iarley! Vai para a marcação o jogador do Nacional, o Fernandão ajeitou, vai fazendo o giro, feito! Gol! O Internacional chega lá com Guinhaçu, camisa 5! Sobrou para ele na área, o toque do jogador Alex, o argentino, como chegou ele bateu com a perna direita, a bola foi morrer na rede! Resultado que classifica o Inter para a segunda fase da Copa do Brasil, 2 a 0! Guinhaçu, lá na frente, olha o Internacional, Magrão chegou, batendo, feito! Gol! O Internacional chega lá com Magrão número 11! A entrada da área, mandou a bola para a rede! A tentativa do goleiro Wallace não deu para ele! 3 para o Internacional, 0 para o Nacional de Patos! Está ganhando mais um tempinho o time do Inter, é o Fernandão contra o Wallace! Quando saíram da área ali os jogadores da equipe do Nacional, o arco da partida! Vai ser autorizada a cobrança do pênalti, agora sim! Batiu para a bola, Fernandão! Carna direita da bola, bateu, feito! Gol! O Internacional chega lá com o Fernandão, número 9! Cobrança de pênalti fez o dever, colocou a bola num canto, o goleiro foi para o outro, 4 a 0!